Música 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 Fili sirele ama menjire, daudin ya itelei yomauta, alama kera isira elie, wakiabata mokamosarie. Fili sirele ama menjire, daudin ya itelei yomauta, alama kera isira elie, wakiabata mokamosarie. Fili sirele ama menjire, daudin ya itelei yomauta, alama kera isira elie, wakiabata mokasara, alama kera isira elie, wakiabata mokasara, alama kera isira elie, wakiabata mokasara. Fili sirele ama menjire, daudin ya itelei yomauta, alama kera isira elie, wakiabata mokasara, 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 alama k Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?